Música Pentele Esquadra Dom Aleixo hala identificação do suspeito A.O. Niaman Tamba desconfia Subar e o ano hala com evidência a Nessang Katana Música Ia na residência onde hala identificação Tamba autoridade de segurança desconfia JDC Tenta hala com evidência a Nessang Katana No Subar e o ano hala com esse processo de investigação Niaman declaração, foi informação da minha investigação Cata, nia lorido nela barriga nem mais Mas nia lorido nela barriga nem mais Mas nia lorido nela dala E da entrega financeira Nia lorido nela barriga nem mais e não tem que ser namorido nela E o ano hala, cair chave a Nessang Katana Apoio nela barriga nem mais Música Música Quando as pessoas se liberam O crime Em que as pessoas são apoiadas Apoio nela barriga Não há confiança.